Batalha dos Cozinheiros O mestre da cozinha Bunny Balastro não dá moleza Estamos a um passo da grande final O clima tá quente Vai, Gê, bate logo E a cozinha pegando fogo Essa cozinha tá pequena demais pra nós dois Os momentos finais dessa saborosa disputa culinária É uma excelente vitrine comercial para divulgar o seu produto Quem quer o título de Melhores Cozinheiros Caseiros do Brasil? Não perca a oportunidade de fazer parte deste reality Que está dando água na boca Todas as emoções da grande final de Batalha dos Cozinheiros Nesta terça, 10h30 da noite Na Record Quem vai ganhar esse desafio?